Arrasianes, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani Vanessa, pra quem não me conhece, eu sou do Dani Vanessa Atelier e da comunidade Arrasianes do Feltro. Hoje eu vou ensinar uma peça pra vocês da minha apostila de dia das mães, mas que oram pelos filhos. Nessa apostila, eu dei esse quadrinho da Nossa Senhora Grávida e esse aqui da Virgem Maria como peças principais. Tem também o pingente da Nossa Senhora Grávida e o marca-página da Nossa Senhora Grávida. E hoje eu vou ensinar pra vocês o pingente e o marca-página da Virgem Maria. É a mesma peça que você usou pra fazer o quadrinho, né? Só que em apresentações diferentes. Nessa apostila tem muita papelaria pra vocês fazerem as caixinhas das embalagens, tanto em temática floral como da Virgem Maria, em poazinho. Tem tag, tem oração, tem muita coisa legal pra vocês fazerem aí o projeto de vocês. São 11 PDFs que dá pra vocês venderem muita coisa aí no dia das mães. Eu vou deixar o link dela abaixo aí na descrição pra quem não adquiriu ainda e pra ter os moldes pra fazer, né? Só clicar aqui embaixo que eu já deixei o link lá da loja direitinho pra vocês. No mais, espero que gostem da aula. Quem não me segue aqui no canal, faça agora aí, vai? Dá um joinha nesse vídeo. E me siga que eu tô sempre colocando dicas, assim como em todas as minhas outras redes sociais. Um beijo enorme. Espero que vocês gostem da aula e espero que vocês lindam muito nesse dia das mães. Porque esse projeto tá muito fofo e tem um significado muito mais profundo do que só um presente às mães aí. Beijo enorme. Vamos pra aula? Meninas, eu vou começar pela parte do papel paraná, tá? Eu uso papel paraná, ó, de dois milímetros de espessura. Ele deixa bem durinho, super estruturado. Eu já tenho os moldes cortados aqui. E pra vocês verem, ó, qualquer restinho, vocês vão adequando aí pra poder utilizar. Então, é só riscar em volta do molde. Todas as pecinhas. Aqui, no caso, é o corpinho dela, né? Uma vez ali pra pro Paraná. Aqui não vai caber. A cabecinha. E no caso do pingente, pro quadrinho, não. Pro quadrinho, a auréola é só cortada com termocolante, né? Pra poder grudar lá na peça. Aqui, no caso, como a gente vai estruturar, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Como vai estruturar a peça pra fazer o... Tanto o pingente quanto o marca-página. Então, a gente vai usar o papel paraná aqui também, tá? Uma vez que as peças estão riscadas, é só cortar. Pode cortar bem em cima do risco, ó. Que não tem problema. E o papel paraná... Ele corta, nessa gramatura aqui, de duas... Dois milímetros, ele corta super bem com a tesoura, tá? As partes retas, pode cortar até com estilete. Mas essa aqui, como tem muita curvinha... Eu cortei com a tesoura mesmo, tá? Aí, corta essa... E a da cabecinha. Também aqui não tem segredo, né, gente? Só riscar e cortar mesmo. Agora aqui a gente vai começar a riscar as partes, né, do feltro. Gente, o feltro, o lado que você vai utilizar, como direito, é preferência pessoal. Eu gosto mais desse lado mais cheio. Deixa eu ver se aqui vocês vão conseguir ver. Mais cheio de bolinha, tá vendo? Assim, ele é mais furadinho. Eu gosto mais de usá-lo como direito do que esse outro aqui. Tá? Que é mais lisinho. Geralmente as pessoas gostam do mais lisinho, né? Eu gosto do acabamento do mais furadinho. Mas, como eu disse, é gosto, né? De cada um, é. Eu risco, o feltro, eu não gosto de caneta fantasminha. Né? Vocês que gostem, podem usar. Eu, particularmente, não gosto. Eu risco com caneta comum. Também, nada demais. Só riscar em volta. E, gente, aqui no caso não, porque é uma peça igual, né? Ela é igual dos dois lados. Mas, se fosse uma peça que tivesse como a Nossa Senhora grávida mesmo, ó. De um ladinho ela tem barriga, do outro não. Quando vai fazer assim as partes do corpo, você tem que espelhar o molde, tá? Aqui no caso não precisa, porque a peça é igual dos dois lados. Ela é simétrica, então, não há necessidade. O mesmo eu vou fazer com as outras peças que precisam ser riscadas só em feltro, tá? Eu não vou ficar riscando uma por uma aqui, porque senão o vídeo vai dar três dias. Mas, eu vou riscar essa aqui, a principal. Que é a do corpinho, né? Vou cortar aqui, deixa eu só tirar pra tirar esse excesso de feltro daqui da mesa. Porque pra filmar fica ruim. Aí, eu corto pra vocês verem a peça. Espera só um instantinho, deixa eu tirar esse resto de feltro. Aí, estamos aqui com a peça, certo? Eu corto tirando fora essa caneta toda, ó. Não é pra você entrar 20 centímetros, né, pra dentro da peça, mas, ó. Tá vendo aqui, ó, o risquinho da caneta? Ficou fora, tá vendo? E assim, eu faço com toda a peça. Tanto de um lado, quanto do outro. Porque aí, depois, ela fica assim. Eu vou cortar as outras pra adiantar o vídeo e já volto aqui com vocês. Então, ó, as peças que precisam ser recortadas sem o termocolante são as duas da cabeça, do corpo e da auréola. O que difere a auréola da peça do quadrinho é porque essa auréola, ela vai ser grudada aqui. No quadrinho, ela é passada com o termocolante pra poder ficar lá no fundinho do quadro e a Nossa Senhora grudada em cima. Tá? Só que aqui, como a gente vai fazer um suporte e tem que ter, né, a base de papel, então, ela é cortada duas vezes. É a única coisa que difere aqui, tá? Na execução. O cabelinho, gente, como é uma peça muito pequenininha, eu costumo usar um truquezinho. Por ser pequenininha e a empenhadura ruim pra cortar, eu coloco ela no feltro e ponho um pedacinho de durex e corto com esse durex. Que aí, fica mais fácil de cortar. Além de ficar mais fácil de cortar, ainda plastifica o molde. Olha, vocês não precisam se preocupar, porque na apostila tem todas as cores de feltro discriminadas, o que vocês têm que fazer, como têm que fazer, tá tudo bonitinho lá. Tanto na apostila, quanto no caderno de moldes. E aí, ó. É só recortar. Porque aí o corte fica certinho, porque geralmente peça pequena, gente, a empenhadura pra gente cortar o feltro desfiando é complicado. Então, o durex não deixa. Ele faz o papel do terno colante, pra falar o português, claro, né? É que é como é uma peça pequena, ó. Tá vendo? Fica perfeitinho pra cortar. Então, essa aqui também já tá separadinha. Pra fazer o cintinho, eu sugeri a lunita dourada fosca. Eu gosto muito do acabamento dela. E pra recortar, pode fazer a mesma coisa que fez com o cabelinho. Põe um pedacinho de durex do lado direito mesmo. Porque se você cortar a lunita pelo avesso, muitas vezes, ela machuca aqui na frente essa partezinha do corinho. Então, se você cortar ela pelo direito já, o corte da tesoura vai já na direção certa e ela não fica marcada, tá? Aí, a mesma coisa, ó. Só pegar aqui onde tá o moldezinho com o durex e cortar. Tem segredo nenhum também. É o detalhezinho da roupinha dela. Como são partes menorzinhas, né? É melhor cortar já com o durex, que fica mais fácil. Pronto. Cintinho pronto. Agora, a gente vai começar a montar essa parte estrutural, pra depois a gente ir pra parte do termocolante. Aqui, vocês vão pegar uma das partes do corpinho. Vai passar cola de silicone líquida, espalhadinha. Só passar muita, não? Porque isso aqui é só uma colagem de segurança, pra não soltar na hora de casear. Porque o caseado vai ficar justinho, né? E ela fica certinha. E também pra ficar o acabamento bonitinho, né? Ó, porque aí ela fica lisinha. Então, não precisa molhar com muita cola, não, que não tem necessidade. A parte de cima, já passa uma colinha também. Aqui é só um remelé comendo também, porque é só pra prender, pra na hora que for casear não ficar tortinho. Pode até pôr aqui pra se basear, pra ficar mais certinho, se quiser. Mas é aqui assim. Na cinturinha. Aí, se tiver sobrado algum pedacinho, só cortar a rebarbinha. Certinho. Agora aqui, gente, antes de casear, a gente vai ter que deixar os pingentes pendurados, já prontos aqui no lugar certinho, pra hora que casear ele já ficar no lugar, tá? Aqui vocês vão cortar, ó, dois fiozinhos de... Renda fininha, de um centímetro. Pra poder colocar aqui. Eu corto, eu gosto de cortar no meio. Pra poder colar elas... Com as voltinhas pra dentro dos dois lados, ó. Tá vendo? Aí, eu ajeito aqui, ó, centralizo bem. Aqui na base de corte mesmo. Tá vendo? E aí, vocês já podem... Colar aqui. Pode usar cola quente. Eu, como eu tô aqui já com a cola... Silicone fria já aqui no jeito, eu vou usar lá mesmo. Pode deixar um pouquinho afastadinho assim, porque vocês vão colar as outras coisas aqui também, tá? O mesmo tamanho de fio de seda. Gente, pode ser uns 28 centímetros, tá? Que aí vai ficar 14 pra cada lado. Depois a gente dá uma cortadinha pra acertar. Mas é mais ou menos isso, tá bom? 14 centímetros. Eu coloquei a medida lá na postila também. Conforme eu vou explicando a execução das coisas, eu já coloquei a medida também. Vocês viram, né? Que eu coloquei a cola pra mim prender esses dois aí também. Porque aí eles já ficam no jeito. E tá faltando o fio de pérola. Eu guardo ele no saquinho pra não amarelar. Fio de perolinha, ó. De... Três milímetros, essas perolinhas. Três ou dois? Três. Mesmo comprimentinho também, tá? Ele é mais chato de colar, mas ela fica quietinha assim. Depois, quando vocês colocam a outra por cima, o outro feltro, aí ela fica quieta. E é desse lado que vocês têm que fazer, porque depois a gente vai colar uma florzinha aí, quando terminar o acabamento da peça, pra tampar essa colagem toda, tá? Então, o ladinho certo é esse mesmo. Aí, ó. Eu passei cola aqui do ladinho desse fio de seda e colei elas aí. Elas não vão ficar muito quietinha, porque ela entorta conforme a perolinha. Mas depois, na hora que você vai costurar, ela ajeita, tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Passar cola pra fazer o sanduba. Eu costumo chamar de sanduba isso aqui. Pode passar um pouquinho de cola aqui em cima pra ficar mais seguro ainda, né? Não tem nada pior do que detalhe caindo da peça depois que tá com a cliente na mão. Deixa eu passar as colas e colar a pecinha aqui a outra parte olhando com cuidado acertando bonitinho. Tá vendo que aqui fica mais altinho, ó? Onde eu colei? Não tem problema, por isso que ficou pra frente porque a gente vai dar acabamento aqui com essa florzinha e essa folhinha, ó. Tá vendo que não fica aparecendo? Então, é pra frente mesmo que tem que ser. Porque aí, quando a pessoa pegar a peça, ó, atrás, tá bem acabadinho, né? O máximo que vai ter ali é a etiquetinha da sua marca. Então, agora, tudo colado do corpinho, vamos casear ele. Gente, vocês não reparem na minha unha, tá? Porque eu sei que mulher repara. Mas eu tô com uma crise de dermatite atópica tão forte, gente, há uns meses já que eu não tô podendo pintar meu cabelo, não tô podendo fazer a unha malemar, tô podendo lixar, não posso passar esmalte, não posso passar acetona nada. Então, vou ter que aguentar ela feia assim e vocês também. A gente, ó, eu vou começar a casear daqui da lateral porque aqui eu vou aplicar a perolinha. Então, eu vou dar a volta toda e depois fica lá pra aplicar a perolinha, tá? Aqui tem segredo, gente, é casear. O acabamento assim, quando não tem pérola, não tem nada, eu costumo pôr uma linha só pra ficar, tá vendo? Nem coloquei duas, coloquei uma só. E aí a gente vai caseando em volta de toda a peça. Eu acho que do pingentinho o piorzinho, o mais demorado é isso aqui, é casear o corpinho, porque depois o resto é tudo colagem. Então, não tem nem... Tá vendo? E vai caseando, ó, até chegar do outro lado. Eu vou pausar o vídeo e adiantar aqui pra já chegar aqui pra vocês prontos, tá? Pra não ficar muito longo. Aqui, ó, eu cheguei até aqui e aqui agora a gente vai aplicar a perolinha nesse acabamento. Deixa eu te falar uma coisa. Se isso aqui fosse esse marca página, aqui, como da Nossa Senhora Grávida, em vez de vocês colocarem aqui todos os penduricalhos do pingente, seria colocado o elástico, ó, porque ele vai vir aqui, ele vai dar a volta até aqui na auréola. Tá vendo? Então, ele teria que tá aqui colocado já antes de vocês casear, tá? Então, só iria trocar os penduricalhos do pingente pelo elástico. O elástico, eu sugeri o tamanho lá na apostila, mas aí, se a sua cliente pediu pra um caderno maior ou pra um livro mais grosso, aí é só vocês aumentarem o tamanho do elástico, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que vocês saibam como aplica a perolinha. No trabalho, eu tenho vídeos aqui que eu ensino também. Mas é o seguinte. Deixa eu fazer um primeiro aqui. Ah, eu peguei a perolinha errada, peraí. Agora, com a perolinha certa, vocês vão colocar ela na agulha, vai descer até se encostar aqui embaixo no trabalho, ó, tá vendo? E aí, vocês vão dar o espaçamento normal de um ponto caseado, ó, e vai fazer o ponto normal. conforme você vai fechando o ponto, ó, ela já fica no lugar. Pra fechar isso aqui, eu fiz uma perolinha e um ponto caseado. Uma perolinha e um ponto caseado. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Coloca a pérola na agulha, desce até o pezinho do trabalho, deixa a pérola quieta lá. Mede como se fosse fazer o... Como se fosse, não. Vai fazer o ponto caseado, os dois milimetrozinhos pra frente, normal. E aí, ups, conforme você vai fechando, ó, o ponto caseado, ela já fica no lugarzinho dela. Vou adiantar o vídeo aqui também e vou fazer até terminar. A hora que chegar aqui, eu vou fazer umas pra vocês verem como é que caseia e aplica quando tem alguma coisa assim pra fora da peça do ponto caseado, tá bom? Ui! Ó, chegamos aqui aonde tem alguma coisa. Isso aqui podia ser sua etiqueta, vai, se você estivesse costurando alguma peça. Isso é pra quem não sabe aplicar, tá? Aí, você colocou sua etiquetinha lá no seu trabalho e não sabe como que faz o caseado com ela ali no meio. É o seguinte, você vai pegar aqui, ó, normal, como pega pra fazer o ponto caseado. Você vai atravessar a agulha até, ó, lá atrás do outro lado. Passou. Não deixa a linha vir embora toda. você vem aqui, ó, na beiradinha como se fosse fechar o ponto caseado também. Você vem, aí você pega a linha aqui, ó, essa argolinha que ficou e fecha o pontinho caseado. Aqui eu não vou aplicar a perolinha porque vai colar flor, um monte de coisa, então, vou fazer só o caseado mesmo, tá? De novo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, tá? Pega aqui, atravessa reto lá do outro lado, sai, deixa a argolinha da linha aqui pra frente. Vem aqui na direção, ó, no pezinho, vindo lá de trás, passa, ó, dentro da argolinha da linha e puxa fazendo o caseado, tá bom? Pronto, gente, ó, dos dois lados a perolinha aqui não precisa, né, porque a gente vai dar acabamento aqui. Tem quem goste que fica assim tudo, cada coisa pra um canto, né? Eu gosto de aparar e deixar certinho, mas, gente, isso também, né, é gosto. Não posso falar que tá feio nem que tá bonito, porque cada uma tem o seu gostinho aí e o seu jeitinho de fazer, né? E mesmo porque não fica feio mesmo, né? Ou com a pontinha ou sem a pontinha, das duas formas fica uma graça, tá? Então, tá prontinho o corpo dela. Agora, vamos para a auréola. Aqui na auréola eu vou colar o papelão, o papel paraná, aliás, né? Bem que eu tô falando papelão, gente, mas pode ser papel couro, isso aqui, né, conforme eu pus lá no molde, no caderno de, na lista de materiais. Pode ser o papelão que vocês tiverem aí. Ó, colei, acha o centro dela, e cortei 28 centímetros de fio de seda, o mesmo que eu usei lá embaixo, e vou colar aqui já também, porque vai ser a parte que vai ficar penduradinho ou pingente, né? Então, cola aqui juntinho, e depois, ó, eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui, gente, é a mesma coisa, quando eu vou colar o lacinho ali, pode deixar, como é que fala? Pro lado direito essa colagem mesmo, não precisa ser pro... Pra parte de trás, não, porque vai dar acabamento, tá? e aí cola aqui o feltro em cima pra fechar o sandubinha pra gente casear. Esse aqui, a mesmíssima coisa, casear, colocando, só que aqui, em vez de pôr uma perolinha e um caseado, é uma perolinha, dois caseados, uma perolinha, dois caseados. Como eu falei pra vocês, ó, eu dei a volta aqui porque não tinha muito segredo, ó, dois pontos caseados e uma perolinha, dois e uma. Aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei lá dos penduricalhos, ó, se for o marca página, tem que ir o elástico aqui. Então, se vocês estivessem fazendo o marca página, por exemplo, vocês vão ficar com essa peça assim, ó, o elástico aqui, e aqui, até chegar a hora de colar e finalizar, tá? Ia ficar essa coisa aqui pendurada na outra ponta do elástico, tá bom? Pra poder ficar tudo pra dentro, tudo bonitinho, bem acabadinho. Cabecinha da Virgem Maria, eu vou passar só um pingo de cola aqui pra prender o cabelo. Pinguinho mesmo. Vou colar o papel de um lado e o resto da cabeça do outro. Aqui, como o véu depois vai tampar, ó, tá vendo? o véuzinho depois vai ficar assim na cabecinha. Eu não vou fazer pontinho palito aqui pra dar acabamento que não vai nem aparecer, não vai ter necessidade. Mas, pra casear, eu vou casear aqui com linha marrom e aqui com a linha cor de pele, tá? Vai ficar bem bonitinho. Meninas, olha, pra quem gosta aí de fazer o olhinho, eu quis fazer silhueta, então, eu não coloquei os olhos. Mas, pra quem gosta, antes de fazer essa finalização de caseada em volta, tem que aplicar o olhinho, tá? Tem que bordar o olhinho aqui, quem quiser fazer o olhinho, ou se for colar, seja lá o que for, tem que fazer antes. Aí, depois, caseia e acabou. Ó, eu já caseei a parte do rostinho, agora eu vou casear o cabelinho. Pecinha pronta, as partes de costura, né, que levavam costura nessa peça, tá tudo ok já. Viu como é pouquinha a costura? Gente, essa postila tem esse chaveirinho da oração, eu fiz em três tamanhos no molde pra vocês, tem esse outro medalhão floral. É uma postila que vocês vão vender, não só, ó, o medalhão da oração, com a oração atrás da Ave Maria. Não é um trabalho pra vocês venderem só pro Dia das Mães, é pro ano todo, pra vários temas, tema de batizado, de crisma, de Nossa Senhora, pra uma mamãe engravidinha, tem várias coisas aqui que vocês podem, por isso que eu pensei na papelaria, e fiz ela em tema floral, em tema de Virgem Maria, e em tema de poazinho, pra vocês poderem aproveitar as caixinhas que vão os moldes também, nessas épocas do ano todo, né? Então, é muito legal. Eu tenho uma aluna que eu tava na pré-venda ainda, ela já comprou a postila, quando ela recebeu, ela já fez os quadrinhos, tudo, ela já tá cheia de encomenda, vira e mexe, eu posto, reposto ela, aliás, ela mostrando lá a agenda cheia, o monte de arco que ela cortou lá, nossa, muito legal. As meninas que compraram tão vendendo bastante, graças a Deus, que o meu intuito é esse, que vocês vendam muito. Agora aqui, a gente chegou nas partes do termocolante. Aí, vocês vão me falar, né? Ah, mas não pode fazer sem termocolante? Pode, pode, mas não é o mesmo acabamento, já sinto informar. Eu uso muito termocolante nos meus trabalhos, quem compra a postila minha aí sabe disso, eu costumo usar muito, e pro feltro não adianta ser qualquer termocolante, gente, ele é um tiquitinho mais caro e importado ou nacional de uma melhor qualidade, mas, ó, ele não desgruda. O acabamento dele, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas ele fica transparente, ó, você não vê na dublagem do feltro o termocolante aparecendo no meio do feltro, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas ele deixa o trabalho impecável e estruturado. essa peça aqui, por exemplo, ela é praticamente toda de termocolante aqui, essa frente, esse acabamento. Olha o tamanhinho dessas peças, gente, é o pingo de termocolante que vai, sabe? Nem é tanto assim pra vocês quererem, como é que fala, economizar nisso aqui, né, sendo que pode ter um acabamento muito melhor. Esse laço aqui, por exemplo, ó, acho que aqui vai dar pra ver bem, ó, que não dá pra você ver o termocolante aqui no meio, ele gruda um feltro no outro e fica com o acabamento perfeitinho. E olha a estrutura que ele fica, olha como ele fica aqui, ó, durinho, por tá com o termocolante, olha a estrutura que fica esse laço, ele não dobra, ele não marca, ele fica perfeitinho pelo termocolante. Então, o acabamento, gente, fica muito melhor, mas se quiser fazer sem, pode fazer também, tá? Mas o que eu digo é isso, o acabamento é sem comparação com o termocolante e sem termocolante. Então, vamos lá. A Virgem Maria, eu ensinei todas essas fases, todos esses passos com ela pro quadrinho, né? Agora vocês vão fazer ela aqui. É a mesma coisa, né? Só que aqui vocês estão vendo o videozinho de eu fazer. Então, vamos lá. O termocolante, gente, a gente risca, ó, na parte onde fica a película que depois vocês vão destacar, tá? Tem partes lá que vocês vão usar uma vez só com uma mãozinha, tá? Vocês não vão dublar a mãozinha, vocês vão só cortar ela com o termocolante. Então, vocês vão vir aqui e vão riscar as duas mãozinhas pra depois passar no feltro pele e usar no resto da peça. a parte do manto, a parte do manto, gente, vocês vão riscar um pra cada lado, porque pra cada parte do corpo não são simétricos, é um com a curvinha pra cada lado, né? Com a pontinha pra fora, um de cada extremidade da santa. então, tem que ser espelhado. E esse aqui a gente vai dublar, tá? Então, eu já risquei, vou deixar separado aqui. Eu vou riscar também a parte do chale da manguinha que também vai ser dublada. Mesma coisa, ó, espelhado porque são, né, um pra cada ladinho da santinha aí. Pra vocês ficarem com medo de bagunçar tudo aqui nessa hora, né, na hora de riscar tudo, escreve, pode escrever aqui onde vocês desenharam, escreve, ó, manto, parte 1 da manga, parte, entendeu? Pra vocês depois não se perderem, tá? É uma dica que eu deixo aí. Feltro pele aqui pra passar no termocolante, né? Deixa eu desligar esse ventilador aqui que tá, uma barulheira. Sendo carroça velha, cara. Ó, se vocês tiverem ferro, tefal e antiaderente, pode passar sossegado que não gruda, ó, tá vendo? Não gruda o ferro, quer dizer, o filtro no ferro. Pode pôr em temperatura bem alta e depois que passou, antes de cortar, espere esfriar pra cola ter feito bastante efeito. As mãozinhas é uma vez só. O manto lateral, ele é dublado, mas eu vou passar ele uma vez aqui e esperar secar pra depois dublar, secar, esfriar, né? Como o manto da cabeça é a mesma cor e também é dublado, eu já vou aproveitar e passar os dois pra grudar aqui e depois eu espero esfriar pra poder cortar. Porque ele quente, a cola ainda fica móvel. Então, se você ficar mexendo muito, ele desgruda. Ó, eu já passei todas as partes envolvidas, já dublei tudo conforme a explicação da apostila. E agora, lá do caderno de moldes, né? Entre cor de feltro, qual que é uma só, qual que é duble, enfim. Agora, como tá tudo frio, é só cortar em cima do risco. Eu vou cortar todas as partezinhas aqui e já volto com elas cortadas pra gente montar, pra ver qual que vai dublar o quê, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que dubla. é só cortar em cima do risquinho, tá? E depois que corta, ó, só tirar a película protetora e ele vai ficar assim, transparente. Tem algumas peças que tá escrito lá que vocês tem que dublar a peça, né, no feltro. Então, ó, que nem o manto lateral, vocês tem que dublar. Então, tirou a película, ó, tá transparente, vai por o lado transparente pra baixo, no feltro pra grudar. O manto também é dublado, o manto da cabeça. Então, ó, já tá tudo aqui bonitinho, tirado a película, vou passar pra grudar. Quando dubla, eu gosto de virar e passar do outro lado também. quem não tiver ferro tefal, que seja esse aí com vaporzinho, faz o seguinte, põe uma fraldinha, um pedacinho de tricolina em cima do feltro e passa que dá na mesma, tá? Só pra pro ferro não grudar mesmo. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Depois que passar, deixa esfriar, tá? Pra ele ativar, deixar, porque como a cola ativa com a temperatura quente, ativou, então ela tá molinha ainda, deixa esfriar que aí ele seca e fica joinha, tá? Outras partes que são dubladas são as bases, a base do chale da mão e a base da manguinha. Essas duas partes são dubladas também. Então, eu vou dublar elas aqui e já volto pra falar com vocês. Passou, grudou, dublou, só agora recortar em volta pra dar a finalização da peça. Ó, tá vendo? Não aparece que foi feltro dublado porque você não vê o termocolante ali no meio. É, agora é só recortar em volta dessas peças todas. Sabe os detalhezinhos do chale? Então, vocês vão colocar, posicionar, eles estão com termocolante, certo? Só que eles não foram dublados porque vocês vão passar aqui, ó, encaixar certinho e passar pra colar. Não foi dublado, mas vai ser grudado aqui. certo? Se quando você passou, ficou alguma partezinha sobrando, gente, é só ir lá e cortar pra dar o acabamento, tá? Aqui nas manguinhas, a base delas é dessa cor e tem a mãozinha também pra pôr. Por isso que lá no caderno de molde, na postila descritiva, eu falo pra pegar um pedacinho disso aqui, porque como vocês vão passar essa mãozinha pra grudar, pra ela não grudar no feltro aí, porque olha como é que é a montagem, a manga assim e a mãozinha assim. Então, ó, essa partezinha com o termocolante vai ficar pra fora. Então, se você colocar em cima da película aqui, não tem problema porque ela não gruda e aí você pode passar pra grudar normal essas três peças, tá? E aí fica a mãozinha certinha no lugar, não gruda na tábua e tá pronto o bracinho. Bracinhos e chale do bracinho, ok. Os mantos laterais e o da cabeça são só dublados mesmo. na santa do quadrinho eu bordei, ó, em volta. Mas, pra agilizar a produção de lembrancinha, no caso, né, se for vender como lembrancinha os pingentes ou os marca páginas, eu usei só a florzinha, tá bom? Agora, chegou a parte mais gostosa que é montar a nossa santinha. primeiro a gente vai colar os mantos laterais, ó. Então, passar cola aqui, cola quente, cola um, e depois o outro. Pode passar cola aqui no corpinho também, ó, quem preferir. Tanto faz, tá? Opa, trazendo a folhinha junto, não. Mede aí, pra ficar bem na direção um ladinho do outro. Vendo? Agora, vocês vão colar a cabecinha. Vem aqui e cola. Pronto, cabeça, já aí. Agora, vocês vão virar assim, ó, achar o centro certinho, pra poder colar a aureolinha. Ó, não esquece, gente, que essa parte é pra frente, porque a gente vai colar o laço aqui pra tampar e atrás, ó, pra ficar lisinho, tá? Então, tem que ficar aqui mais ou menos, né? A gente vai pegar, passar cola aqui. Ah, gente, eu tava esquecendo, olha, quem faz ao vivo não sabe coisa nenhuma. Eu cortei pra fazer, ó, dois círculos, dois pedacinhos de feltro e colei aqui antes de colocar, de acertar essa aureola na cabeça, ó, dois, um pedacinho do outro. Pra quê? Pra estabilizar. Não importa o jeito que você cortar aí, porque vai tampar, tá? É só pra poder ficar retinho na hora de colar e ficar niveladinho aqui. Então, vamos pôr aqui, pra ficar certinho. Prontinho. Nossa Senhora tá certinha. Ficou o restinho de cola aqui. Agora, a gente vai colar o mantinho da cabeça dela. põe um pouquinho de cola também. Colinha quente. Não põe demais, gente, pra ela não ficar sobrando cola pra tudo quanto é canto, tá? Muita hora nessa calma. Ó, mantinha dela. Bem fofo. os bracinhos ela faz assim, né? Então, eles vão ficar pra fora. Então, aqui, ó, vocês podem passar cola aqui, ó, colar aqui. Tá vendo aqui, ó, onde eu pus? mais a direção. Ó, cola aqui. E pode passar cola aqui, pra prender o manto nesse bracinho também, tá? Ó, tá? Prontinha. Do outro lado, a mesma coisa. Passa cola no bracinho, e aí, aqui, na pontinha, cola, cola, e cola o manto. Pronto. Nesse bracinho, vai um chalinho. Ele vai bem aqui na pontinha, ó, de um lado e do outro. só passar um pouquinho de colinha aqui. E pôr um aqui. Colô. E o outro do outro lado. pra dar o acabamento, a gente vai pôr o lacinho que tem o molde lá. Ou, quem quiser usar recortes prontos, né, gente? Aí, vai de gosto. Quem tem ela pra fazer. A Zilma Rocha fez pra gente os kits de recorte das flores usadas no projeto. Então, ela tem os kits lá na loja dela, que, inclusive, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser comprar os recortes de flores prontos lá. Ó, eu fiz o lacinho. Lembra que eu falei que aqui ia tampar? Por isso que tinha que ficar pra frente, então. Vai ficar aqui, ó. Escrever um pouquinho só pra... Ó, tá vendo? Bem acabadinho. na frente aqui, eu vou usar os recortes, inclusive, da Zilma, mas tem o molde que eu deixei e tem os recortes dela prontos já pra facilitar a vida. Tanto de folha quanto de rosinha, tá? Então, eu vou colar aqui. Aqui também, ó, já dá o acabamento aqui, ó, na penachada toda. Como eu disse pra vocês que eu não ia bordar esse manto, porque como eu penso em ser uma... É, quem pedir mais, ou pedir isso de lembrancinha pra vocês terem mais rapidez na execução, então colar flores. Pode ser que vocês peguem, né, uma encomenda aí pra fazer uma só, pra dar um de presente ou coisa do gênero, mas caso apareça uma encomenda grande de lembrancinha, vocês vão ter aí mais rapidez na na execução sem ficar feio, né, porque fica fofo do mesmo jeito. Ó, as folhinhas primeiro e depois colar as rosinhas. Ai, deixa eu tirar essas barbinhas pra poder esconder esses restinhos de cola aí. Porque gravando o vídeo aqui de longe é ruim? Ai, gente, eu tenho horror a resto de cola aparecendo no trabalho, horror. Tá muito feio, dá um acabamento muito... Resto de cola no trabalho dá essa impressão que colou de qualquer jeito. É essa impressão que passa. Por isso, vocês tomem muito cuidado quando vocês colarem e der acabamento pra aparecer o mínimo possível, tá? Quem não sabe fazer as florzinhas, ó, é só enrolar que ela vai formando. Pode enrolar com a mão mesmo ou com uma pinça do jeito que vocês acharem mais fácil aí, tá? enrola, enrola até chegar no finzinho e aí cola essa bondinha dela aí pra poder não soltar a flor depois, né? Dá o acabamento na rosinha e cola a florzinha depois. Eu não sei se vocês repararam aí como eu faço com a cola, mas ó, pra você cortar o pingo de cola, você põe aqui o tanto que você quer e já limpa o bingo na peça, ó, tá vendo? Você põe o tanto de cola que você quer e tchuc, que aí a cola não fica. Tá vendo aqui atrás, ó, ela fica sem aparecer nada daquele, né? Como ficou lá pra frente, colou as florzinhas, ó, tampou, fica perfeitinho o acabamento atrás, vocês podem pôr uma etiqueta aqui, uma oração, né? igual eu fiz, ó, comida leão da oração, pode colar, essa tag vai pra vocês lá com a ave maria, pode colar ela aqui também, fica bem bonitinho, né? E fica aí, ó, uma lembrancinha linda, 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 super fofa, pode fazer ela como o marca página, como eu disse, só que aqui, em vez de pôr o penachinho e esse fio, seria um elástico que via, né? Dar a volta e pegar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês vendam muito a Nossa Senhora por aí, porque foi um trabalho que eu fiz com muito carinho, gente, muito carinho mesmo pra vocês e pra todas as mamães aí. Beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.